E aí pessoal, o E-Dep Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vim trazer uma notícia muito boa aí Pra aumentar o nosso acervo de jogos FPS Esse ano tá demais aí, Battle Core, Bullet Force, Butter Party E agora o Modern Strike Online Exatamente, esse jogo que eu já trouxe ele em fase beta aqui para o canal Agora está disponível na Google Play E o melhor, tá pegando em quase todos os dispositivos Então se você ainda não sabe e ainda não viu Corre lá pra baixar, o jogo tá pesando aproximadamente 140, 200 MB Dependendo do dispositivo E meu, é um jogo muito bom Se você me achar lá, me adiciona O Nick tá com o E-Dep Zero E vamos fazer umas partidas aí Se você quer que eu traga gameplay no canal Cara, já comenta aí e já vai lascando o like O link tá na descrição pra você fazer o download E tamo junto No mais é isso, vou deixar um restinho aí de gameplay rolar E falou that speaks do vídeo E aí 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 Não, não, não! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?